O capítulo 15 tem por objeto o fomento, um outro tipo de atividade administrativa. Fomento pode ser considerado uma atividade administrativa de intervenção no domínio econômico orientada a incentivar positiva ou negativamente condutas dos sujeitos privados mediante a outorga de benefícios diferenciados ou de cargas mais onerosas, inclusive mediante a aplicação de recursos financeiros, visando promover o desenvolvimento econômico e social. A ideia de fomento se relaciona com o reconhecimento da inviabilidade do Estado por si só atender a todas as necessidades, especialmente no tocante ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento social. Ao invés de o Estado atuar de modo direto e isolado, o Estado verifica a viabilidade de fornecer incentivos a que os particulares desempenhem atividades cujos efeitos sejam econômicas e socialmente desejáveis. Isso tem a ver, num certo ângulo, com a concepção desenvolvida por Norberto Bobbio atinente à função promocional do direito. A função promocional do direito, tal como concebida por Norberto Bobbio, se relaciona com o reconhecimento de que o Estado, por meio do direito, não atinge as suas finalidades se ele se restringir a uma concepção repressiva. A mera punição, embora seja indispensável, a mera punição não é uma solução satisfatória para induzir condutas socialmente desejáveis. A repressão, a ideia da ameaça com uma punição, com um sofrimento ao particular, pode desincentivar as condutas indesejáveis. No entanto, ela não induz o sujeito a praticar as condutas que são desejadas pela população, que são desejadas pelo conjunto da sociedade, que realizam os valores mais fundamentais que não tenham a existência da República Brasileira, por exemplo. É necessário, portanto, que os particulares assumam tarefas que sejam suficientes para propiciar e produzir esse bem comum, utilizada a expressão no sentido muito amplo. Portanto, o Estado, ao invés de fazer, ao invés de proibir, o Estado oferece prêmios ou ele oferece agravantes para as condutas que não sejam tão desejáveis. Essa influência sobre a formação da vontade dos particulares vai adquirindo um conjunto de instrumentos, um conjunto amplo e sistêmico de instrumentos, de tal modo que é possível reconhecer uma função administrativa de fomento que é específica. Assim, inúmeras leis em vários municípios preveem a redução da carga tributária, preveem a doação de áreas imóveis, preveem a cessão temporária de servidores, de agentes públicos, para os particulares que se dediquem a desempenhar certas atividades socialmente desejadas. Então, o estabelecimento, por exemplo, de uma fábrica que vai gerar empregos e o pagamento de tributos no território de um certo município é incentivado por meio da redução da carga tributária ou de outros benefícios, que podem compreender, inclusive, doação de bens. Esse tipo de atividade não pode ser desenvolvido pela administração pública sem uma disciplina normativa adequada, inclusive para evitar desvios ou violação à exonomia. Vão surgir, inclusive, nesse âmbito, normas que prevêem contratos de fomento, em que a prestação do particular não consiste em realizar nenhum serviço público nem promover a transferência de bens ou serviços a favor da administração pública. O objeto do contrato de fomento é, por exemplo, a implantação de uma unidade fabril no território do município com a geração de um certo número mínimo de empregos diretos, com o pagamento de tributos no montante mínimo, etc., de tal modo que o Estado se obriga a promover certos benefícios ao particular como um meio para que esse particular desempenhe uma atividade que é de interesse puramente privado, sob um certo ângulo, mas que produz resultados satisfatórios. Esse conjunto de normas disciplina um outro tipo de atividade estatal, que é o fomento.